Novilã News, resumo de novelas Nos Tempos do Imperador, capítulo 61 Zayla descobre que a carta de alforria de Samuel é falsa Gastão só se interessa por Isabel e Leopoldina se irrita Tonico ameaça Samuel Pedro sente ciúmes de Dumas com Tereza Augusto confronta Bernardinho e garante a Leopoldina que o rapaz não é oficial da marinha Pilar sofre ao ver Dolores sendo humilhada por Tonico Lota expulsa Bernardinho de casa Gastão e Augusto conversam sobre a escolha de Isabel por um dos dois Vitória e Quinzinho discutem sobre a gestão do cassino Tonico exige que Nélio dê aulas para Dolores Caxias e Mauá lamentam que Tonico tenha sabotado a votação das obras conduzidas por Samuel Tonico procura Zayla Nos Tempos do Imperador, capítulo 62 Tonico diz que quer ficar com Zayla Nélio começa a dar aulas para Dolores Luísa comenta com Pedro que o relacionamento dos dois parece estar chegando ao fim Samuel afirma que seu segredo do passado deve ficar escondido Lupita convence Lota a voltar para Pindamonhangaba Mas a baronesa insiste para que a moça a acompanhe Nino faz uma importante descoberta sobre os imperadores Luísa conclui que Leopoldina gostou de Augusto Samuel exige que Tonico se afaste de Zayla Nos Tempos do Imperador, capítulo 63 Tereza incentiva Isabel a ficar com Augusto Luísa comenta com Dumas que quer que Gastão seja o escolhido da futura imperatriz Pilar acredita que Tonico tenha outras intenções ao se aproximar de Zayla Tereza provoca Pedro com a proximidade de Dumas e Luísa Zayla sonda Ghebo sobre Samuel e descobre que o ex-noivo esteve à procura de sua irmã Mariana Quinzinho não consegue convencer Lota a permanecer no Rio de Janeiro O projeto de Samuel é aprovado na Câmara e Pedro parabeniza Borges prende Ghebo Nos Tempos do Imperador, capítulo 64 Jamil tenta defender Ghebo e acaba detido por Borges Luísa arma para que Isabel e Gastão fiquem a sós Pedro confronta Tonico Leopoldina se aproxima de Augusto Cândida e Olo se preocupam com Ghebo e Jamil Isabel e Gastão se desentendem Lota decide permanecer no Rio de Janeiro Tonico presenteia Zayla com uma joia Olo alerta Samuel e Pilar sobre a prisão de Ghebo Cândida desconfia de que Zayla está usando Ghebo Diego aceita defender Ghebo em nome de Pilar e Samuel se incomoda Zayla descobre que Samuel e Justina eram cativos de Coronel Ambrósio Nos Tempos do Imperador, capítulo 65 Zayla fica satisfeita ao descobrir que Samuel era cativo do pai de Tonico Vitória decide matricular Prisca e Hilário na escola Teresa comemora o desentendimento entre Isabel e Gastão Samuel sente ciúmes de Pilar com Diego Gastão deduz que Augusto gosta de Leopoldina Zayla inventa uma desculpa e dá a joia de Tonico a Dolores Lupita cobra que Quinzinho seduz a Lota e a afaste de Batista Zayla sonda Dolores sobre a história da morte do pai de Tonico Luisa comenta com Leopoldina que acredita que Augusto goste da princesa Diego liberta Ghebo e Jamil Gastão revela sua paixão por Isabel Nos Tempos do Imperador, capítulo 66 Isabel questiona a declaração de Gastão Zayla termina o namoro com Guhebo Tonico desconfia das intenções de Zayla ao se aproximar de Dolores Gastão afirma a Luisa que se Isabel não o escolher não se casará com Leopoldina Bernardinho se desespera ao saber que o suposto navio em que Batista estava fundou Batista pensa em deixar que Lota pense que está morto Pedro planeja uma forma de continuar seu romance com Luisa após o casamento das princesas Guhebo alerta Samuel sobre Zayla Zayla descobre que Samuel é acusado de assassinar o pai de Tonico E aí E aí